É muito importante a escola, ela não é um item supérfluo e nós, sim, insistimos no retorno às aulas com cuidado, com protocolo, com distanciamento, mas não abrimos mão de que a educação seja uma prioridade para a nossa sociedade. Não é possível ver as pessoas demandando outras, a sociedade demandando tantas outras, outros retornos de outros itens e tolerar que a educação não seja demandada. As pessoas deviam estar nas ruas, sim, demandando a volta às aulas, a volta das escolas, porque elas são muito importantes para o que a gente constrói na nossa sociedade e para o futuro. Muito mais importante do que qualquer outra atividade, nós precisamos da educação formando integralmente os nossos jovens e as nossas crianças, o que não significa fazer um retorno sem cuidado e sem protocolo. Todos os cuidados foram adotados com orientação de especialistas e com protocolos que vão proteger ao máximo essas crianças e jovens. Mas não se esqueçam de que a Covid não é a única doença que acomete a nossa sociedade. Outras tantas doenças, com o ponto de vista da saúde mental, da saúde física das crianças, também são preocupantes pela ausência desses estímulos, pela ausência dos cuidados que a escola deve proporcionar. E por isso nós insistimos no retorno das aulas e nós trabalhamos nesta lógica, insisto, com os prefeitos, que trabalhem também, respeito à autoridade que eles têm sobre os seus municípios. Mas não posso deixar de, como governador do Estado, salientar que é muito importante olhar para a educação com esta visão. Nós estamos formando os cidadãos do futuro. E na ausência de educação acontecendo, se está deformando também esses cidadãos. E nós não queremos deformar o futuro, nós queremos a formação de um futuro melhor para todos os gaúchos. E, portanto, conclamo os prefeitos que façam o esforço que tiverem que fazer para viabilizar o retorno às aulas de forma segura nos seus municípios. Com a responsabilidade que nos é imposta pelos mandatos que nós ocupamos, como governador do Estado, como prefeitos dos municípios, nós precisamos fazer todo o esforço para um retorno às aulas com segurança, com cuidado, mas que se retorne para formarmos esses cidadãos e aproveitarmos a janela de oportunidade que o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, dos seus neurônios, da sua capacidade de assimilar os conteúdos, os conhecimentos, seja aproveitado agora, quando é oportuno, e não deixando para depois, quando já não conseguiremos mais recuperar esse tempo perdido do que se tenha deixado de transferir de conhecimento aos nossos jovens e crianças gaúchos. Portanto, não. Escolas fechadas não são vidas preservadas. Porque a vida é muito mais do que apenas a questão do Covid. A escola é um espaço para justamente proporcionar uma vida melhor para as pessoas. Simplesmente não ter aula não vai preservar a vida de crianças e jovens gaúchos, de tantos outros males que acometem a nossa sociedade no presente e principalmente em relação aos seus próprios futuros. Portanto, mais uma vez eu insisto. É importante a educação. Ela é fundamental. E nós insistimos em termos as nossas escolas reabertas, com protocolos e com cuidados. E respeitando a autoridade dos prefeitos. Mas conclamando cada um a sua responsabilidade. Dá trabalho. Dá trabalho ter que contratar equipes. Dá trabalho ter que comprar equipamentos. Dá trabalho ter que organizar os protocolos. Mas é um trabalho necessário. E é da nossa responsabilidade cumprir com o nosso trabalho, com a nossa tarefa. E estados secretos chamados deециão. E é a lei do desejo. Obrigado.